As drogas, maconha e cocaína foram apreendidas em uma residência no bairro Vila Isabel, em Pato Branco. A equipe de inteligência da polícia já acompanhava a movimentação no local. Quando duas pessoas saíram da casa, a equipe da Rotam prestou apoio com a abordagem do veículo. Imediatamente já foi dado voz de prisão ao mesmo, indagado onde ele havia adquirido essa droga. O mesmo acabou então confirmando que havia adquirido naquela residência, a qual já estava sendo monitorada. Diante desses fatos então foi deslocado até a residência e abordado os indivíduos que ali se encontravam, sendo constatado mais uma quantia de maconha e também uma quantia de cocaína. Um dos proprietários da residência confirmou que havia comercializado esse entorpecente para aquele indivíduo que foi abordado inicialmente. Com isso então foi dado voz de prisão a todos os envolvidos. As drogas e as sete pessoas envolvidas foram encaminhadas ao Batalhão de Polícia Militar e logo após a Delegacia de Polícia Civil da cidade.